E aí galera, beleza? Aqui é o Aura, como vocês estão? Espero que bem. E hoje eu estou trazendo com vocês mais um vídeo de The Kalisto Protocol. Provavelmente agora no... O que é isso? Deu uma embaçada? Provavelmente agora perto do final. Vamos ver qual é que é, né? Ela falou pra gente ir pro laboratório, mas eu não faço ideia. Ah, tá. Se ela tá me guiando, então... Então é isso. Pera aí, deixa eu arrumar meu fone e sempre começa o vídeo com o fone errado, cara. Tô indo. Bora. Ela disse que vai liberar o caminho, então eu acredito que não vai ter muita coisa no meu caminho, né? Salvou. Só foi eu falar que não tinha mais esses bichinhos. Aí começou a aparecer. Não tem nada. É só pra mim tomar dano mesmo. Pegar a vida de volta. Vamos ver se eu tenho algum que eu tô pra vender. Tenho. Tô com 500 agora. Então, o que a gente vai fazer? Comprar munição. Comprar munição. Só começar a gravar o vídeo e minha orelha começa a poçar, né, velho? Shotgun. Eu nem usei mais um de Shotgun no Faris, né, velho? Será que o Faris vai ser o último boss, cara? Eu achei que o último boss seria o diretor. 140. Vai sobrar... É, eu acho que compensa mais entre mim duas dessas. Por favor, façam responsável. Por favor. E a gente vai fazer um dia com a gente. E a gente vai fazer um dia com a gente. Cara, eu bati, não quebrou nenhum dos dois vidros, eu consegui acertar exatamente o meio do bagulho. Só precisar de um fuzil, fechou. Que bicho é esse, véi? Ah, de novo esse bicho, cara. Oh, eu não aguento mais, véi. Eu não aguento mais esse bicho, véi. Quantos bichos desse tem no jogo, véi? Isso, levanta o braço, vem na hora que eu vou atirar, véi. Quantos bichos tem no jogo dessa porra, véi? Já foram três, né? Ah, bababá! Cara, o desvio do Jacob é foda. Que a gente para exatamente... Opa! Isso, ainda bem que ele vai ficar com a conversão lenta dele. É muito desse bicho, véi. Já foi três. Já foi três dessa porra, véi. Se eu errar é morte, né? Isso, eu erro tiro, ó. Burro. Nem estou mirando na cabeça, não, véi. Estou mirando em qualquer lugar. Tudo isso para pegar a porra de um fusível, véi. Vou enfrentar mais um dessa porra desse bicho. Eu podia morrer, né, cara? Tá louco, véi? Que vida infinita é essa que esse bicho tem, véi? Vejei. Mano, eu vou gastar todas as minhas munições de novo nesse bicho, merda, véi. Cara, esse bicho é muito merda, véi. Tipo assim, muito merda mesmo, véi. Ah, véi. Qual é, véi? Podia muito morrer, né, véi? Tá louco, véi? Você tem mais vida que os outros, véi? Eu estou acertando o lugar errado em que você está na cabeça mesmo? Ah, véi, não é possível, véi. Caralho, véi. Morre, pelo amor de Jesus Cristo, véi. Tá louco, véi. E não morreu? Ah, tá. Quer ver? Dinheiro. É, claro, né, véi? Mano. O que você gasta de munição nesse bicho retardado, véi, você não recupera, véi. Quer ver? Olha isso, véi, tá? Mano. É muito ruim, véi. É muito ruim, véi, esse boss, véi. Esse boss é muito ruim, véi. Muito resistente esse porra, véi. Tá fechado ali? Não. É muito resistente, né, cara? UJC Printing. Have a United Day. E aí Standby. Print finished. Excellent choice. Have a United Day. User assumes all liability for use of this print. Sino complete. Não tem mais onda aqui. Standby. Print finished. É a bisturda, véi. A quantidade de bala que você desperdiça nesse boss, véi. Talvez daria só pra mim correr, pegar o fuzil e sair correndo, mas... Eu nem tentei, véi. Porque pra mim não vale a pena matar esse boss. Ele só dá 500 que negócio, véi. O que estava acontecendo aqui? Nossa, tem mais aqui. Hehehe, eu vou lá gastar. Eu tenho que estar muito perto do final, véi. Tem que ter o máximo de munição que eu puder. A escolha é a sua. Hum, dá mais que a 500. Nossa, delícia. O que eu poderia fazer? O pau-dana disso aqui, véi. Ah, vai, vou fazer esse bagulho aqui. Vai que eu enfrento o Ferris. O Ferris no final, véi. O Ferris dá pra bater. Pelo menos. Se for o Ferris, vai ser muito bom, mano. Questão de dano é difícil. Debloquear novo ataque baixo para uso após o bloqueio de um ataque final do inimigo. Abre a guarda do inimigo para mais ataque. É, questão é, isso aqui, eu devia ter comprado, era esse, né? Bom, tudo bem. Vou comprar a bala de 12 mesmo. Quantas balas tem de 12? 29, 38. Mano, se eu estiver no final, cara, após bloquear o último ataque de um inimigo com êxito, pressione o botão esquerdo do mouse para efetar um ataque baixo. Ataques baixos não ficam e derrubam o inimigo. Ah, mas eu tenho que bloquear o último combo dele. Entendi. Bloquear dá dano na vida, não dá? Eu nem uso muito bloqueio, uso mais esquiva. Então, esse negócio vai ser inútil pra mim. Qualquer escolha na sua vida tem levado a você aqui, a esse lugar, a esse momento. Mas qual escolha você vai fazer, Jacob? Você vai ficar como você está? Ou vai escolher se tornar algo maior? Cala a boca, mano. Isso é ridículo, velho. O que você fez aqui, velho. Simplesmente é ridículo. Parabéns. Genocídio pro cara. Ele vai sair aqui, não vai? Esse desgraçado. Que isso? Veio um de cada lado, mano. Mano, o bicho ainda transformou, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, o bicho ainda transformou. Entrada na porta, velho. Não vale a pena enfrentar esses caras, velho. Não, só da onde voltou, cara. Caralho. Pelo menos eu posso... Eu posso upar diferente agora a minha... Do negócio. Pelo menos isso. Vale a pena. Posso usar tipo upar diferente agora o meu bastão. Eu posso usar isso aqui, velho. Velocidade de ataque. Eu não vi diferença na primeira vez que eu fiz, mas tudo bem. criança só é terminar. Um... Era pra ter usado... Comprado bala de 12, velho. Vicente. Bom, tudo bem. A escolha. Toda escolha na sua vida tem que ter o seu lugar. Esse momento não vai ser o seu lugar. Mas qual escolha você vai fazer? Não sei. Tô perdendo meu tempo com esses bichos aí. Mobzinho idiota. Tô perdendo meu tempo com esses bichos aí. Tô perdendo meu tempo com esses bichos aí. Isso jogo. Me dá dinheiro. Tá faltando sei lá velho. Uns 40 minutos pra zerar. Talvez até um pouco mais. Uma hora então. Ah velho. Tomar no seu c** mano. Por que que foi no outro velho? Ah velho. Dei esse policial velho. Ele dá tre... Ah cara. De novo velho. De novo eu morri. Mano. Por que que tem que ter esses bichos na porra. Do final do game. Ah. Ainda bem que salvou aqui velho. Caralho velho. Foda que vem um bicho aqui velho. Eu queria jogar essa porra desse bicho na sua casa do caralho velho. Isso aqui levanta. Não levanta. Ah. 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 gente pariu aquela sua mãe aquela vagabunda que fez para deu outro infeliz e ele sempre começa agarrando esse policial vim de merda né velho e esse aqui também evolui né e agora já bateu três olá bateu cara porque você se defende mano e para de se defender mano gordo o jogo por obsequio para de trazer esses bosta desses bichos para cá ninguém quer enfrentar esses bichos mais já deu já deu já deu já deu mas é um saco né velho olha olha não consegui porque eu bicho não parou de bater cara eu fico infeliz do caralho para de bater cara para conseguir esquivado rastejante velho meu deus ele não parou de bater para Eu não consegui esquivar. O Jacob vai muito lento pra trás, velho. E eu não tenho vida agora. Ai, velho. Vai se foder, velho. Que esses bostinha desses bichos, velho. Beleza, agora eu tenho vida. Não! Ah, evoluiu, velho. Essa porra desse bicho, cara. Como evolui rápido essa porra, velho. Isso aí, o Jacob mostrou meu ódio de estar enfrentando esses bostos desses bichos no final de game, velho. Só minando... Você tá vendo o que eles fazem, né, velho? Eles só ficam minando a porra da minha... Só ficam minando a porra do meu dano, cara. Ou, da minha... Minha vida. Minha munição. Enquanto... Só pra mim chegar lá e me foder. Todos os bichos desse jogo evoluem, jogo. Ah, sério, velho. Que dois não matam esse gordo, safado. Do caralho. Caralho, velho. Quantas balas será que eu gastei nessa brincadeira aqui, velho? Quantas? Isso, me dropa uma única bala. Cara, eu tava com quase 40 balas, velho. Eu fiquei com 20, velho. Como que raios que pode? Uma parte idiota assim, velho. Só pra minar vida e munição sua, velho. Mais nada que serve essa parte aqui, velho. Não dá mais nada. Mais nada, mais nada. Tudo que eu comprei de munição tá sendo jogado fora nessa parte, velho. Algumas coisas ruins estão acontecendo aqui. Ah, não para de vir bicho nesse caralho, velho. Caralho, tem outro, velho. Meu Deus, eu tô apertando pro lado e não tá indo, velho. Tomando o que? Cansei de vocês. Policial é muito chato, velho. Porque ele defende. Ah, tô sem munição. É claro, né, velho. Caralho, velho. Que time do caralho, velho. Por que que não atirou? Não pegou no bicho, velho. Ah, ele me agarrou, velho. Sério? Isso, velho. Fora, velho. Infeliz. Morre aí, velho. Morre. Pelo amor de Deus. Caralho. É muito resistente, né, velho. Puta que pariu, velho. Olha o estado que eu tô me fudendo nessa parte, velho. Que tristeza, mano. Que tristeza, velho. Que tristeza, mano. Que tristeza, galera. Que tristeza, velho. Olha isso, mano. Eu tava com a vida verde antes de eu chegar aqui, velho. Eu vou chegar com a vida vermelha, mano. Caralho, velho. Não é possível isso, velho. Nossa, eu tinha espeto nesse caralho aqui, velho. Vem, ô corno. Vai lá pra casa do caralho, ó. Mano, eu odeio isso, jogo. Odeio, cara. Ele bateu na porra da cama, cara. De uma cama, cara. Uma cama, velho. Cara, esse jogo... Eu espero muito que esse jogo esteja acabando, velho. Porque eu não estou aguentando mais de passar raiva nessa porra desse bicho, velho. Nesse jogo. Tomar no seu cu, velho. Tocar a arma errada na mão, velho. Não morreu lá embaixo. Não morreu, não morreu. Não morreu. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Obrigado, 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 obrigado. Calvou. Bloco de psicologia. dia ah não velho cara é impressionante o quanto que o jogo se esforça para te fuder antes de você chegar no final do jogo vai cara larga tinha velho meter o larga tinha a porra do final é caralho velho não é possível mano é impossível é claro é claro é claro é claro momentos finais nunca vi precisar tanto de cara para de aparecer na porra do meu lugar cara toda hora tem um bem um bosta desse e um policial cara vai bater os dois juntos velho olha isso cara para de bater policial enquanto atira no outro infeliz velho caralho cara ou vai na moral a galera que jogo bosta velho vai tomar no cu e jogo merda velho e o jogo merda velho na moral vai tomar no rabo vai toda hora tem bicho para caralho nessa porra desse trem velho tá vendo que esse policial é desgraçado velho tomando seu rabo vai e ainda defende esse cornu do caralho velho olha isso velho e para de defender irmão e olha isso vai é muito resistente que aconteceu e a sério velho que ele vai transformar porque é quatro tiros para matar um infeliz velho e lá no cara olha só velho mano como que pode ser extremamente resistente desse jeito velho e como que pode vai e a ótima atravessar a parede né jogo e bom né que bom e bom e bom e bom tomar no curva velho velho e vai lá para casa do caralho não vai chamar porra do policial não e o policial veio velho cara como que pode velho e a ver se tá de sacanagem velho vai tomar no cu vou gastar cinco munição nessa porra mesmo vai que eu apertei o botão errado e o que é muito chato velho na moral vai veio o outro cara e a vai tomar no cu cara como é possível uma porra de uma parte dessa vai Veio outro Bicho, cara Ah, paga pro inferno, cobrinha Vai Paga pro inferno E foi o terceiro desgraçado Que veio, vai Nossa, que susto, mano O infeliz levantou de uma vez, véi Tomar no cu, mano Tem que lembrar que a porra do policial É três tiros pra detonar Essa lombriga da boca dele, véi Foda que aqui não tem como chamar só um, véi Sempre vem dois, véi O policial é muito chato, véi Porque ele defende, véi Aleluia Cara, não é possível, cara Que possa existir Uma parte que eu mais vou gastar a bala Mano, vocês estão vendo o que tá acontecendo, né, véi Eles simplesmente estão minando Todas as minhas balas que eu peguei No jogo Pra o final Ser mais difícil Eles provavelmente devem ter Deve ter alguma inteligência especial Que sabe que você Como tá bem de recurso Eles mandam muito bicho, tá ligado Isso, puxou um bicho ali Cala a boca, moça Você não tá me ajudando porra nenhuma Você não tá me ajudando porra nenhuma Só se mantém Eu tô vindo O que que é isso? Bloqueado Ah, porque tem bicho aqui, né Ah, véi Morre, cão Quatro tiros de escopeta Pra matar o desgraçado, véi Depois de duas semanas no programa Subjeto 324-980 Exhibitos remarcáveis Ei, carai Pulei o diálogo, véi Pulei a porra do diálogo, véi Eu nem sei qual o diálogo que eu peguei Será que é isso? Depois de duas semanas no programa Subjeto 324-980 Exhibitos remarcáveis Enhancimentos físicos Mesmo que o seu estado mental está deteriorando rapidamente Pulei o sujeito para Mauler Talvez isso vai ajudar a cair de coelho Olha, aqui foi de onde eu vim Meu Deus, eu só abri uma porta, véi Nossa, eu só dava que tinha aquele despreto ali Eu não... eu seria... Inclusive Vem aqui, véi Vai pra casa do cara aí Aqui é onde eu desci, beleza Oi, mano O que aconteceu aqui? Aquela escada foi onde eu desci mesmo? Ah, não sei Não vou subir lá em cima não Ah, deixa eu subir lá em cima Eu já estou aqui mesmo Que dia que eu ia aceitar correr Esse bosta Obrigado Parou de correr de novo Nossa Que boa, hein A hora que você foi Você está quase aqui Ah, toda hora você fala isso, sua piranha Fuzil de assalto, caralho Toda hora essa maldita fala que eu estou quase chegando, porra, e nunca chega Fuzil de assalto, caralho Cadê o fuzil de assalto, fuzil de assalto, mil Beleza Fuzil de assalto, caralho Você está quase chegando Você tá quase chegando Você tá quase chegando Você tá quase chegando Toda hora Você tá quase chegando E nunca chega nesse caralho Cara, acabei de me curar Por favor É claro, né, velho É claro, né, velho É claro, né, velho E ainda não me deu vida É uma porra esse jogo, velho É uma verdadeira porra Peguei na porra do laboratório Finalmente, velho Corre, Jacob Pelo amor de Nossa Senhora, velho Que paciência do caralho, hein, velho Meu Deus, ainda vai ter bicho aqui, velho Vem aqui, mano Vem aqui, cuspidou do caralho Vem aqui, seu filho da puta Tá, cheguei no laboratório Cadê a caixinha? Ah, vai me dizer que é aquela porra Daquele bicho de novo, velho Ah, cara Qual é, velho Quantas vezes que eu vou ter que enfrentar Essa porra desse bicho, velho Fala pra mim, velho Não Você é burro, Auro Ficou o braço rápido Ai, é foda Tem que botar o Tarno aqui Roba a munição Cara, com ele não dá nem pra recarregar Pega a porra da 12, velho Que ele não para de bater Tô chato, velho Podia muito morrer logo Morre, cara Como que pode ser resistente assim, velho Como que pode ser resistente dessa maneira, velho Como que pode ser resistente dessa maneira, velho Tá tudo pra caralho, velho Que dito, velho Cara, o último boss tem que ser fácil, velho É obrigação deles o último boss ser fácil, velho Porque não tem lógica, velho Simplesmente não tem lógica, velho Foi, eu enfrentei esse bicho Quatro vezes, velho Foi quatro, não foi? Acho que foi O bicho acabou com a minha vida Acabou com a minha munição de pistola, velho Eu tava com Mano, essa parte Eu tava com 40 balas de pistola, velho E agora vai sair um bichinho daqui dentro de mim Me matar, quer ver? É claro, velho É claro, velho Não tem lógica, velho Não tem lógica O quanto o jogo tá dificultando Só pra mim Pega a porra da vida Cara, eu tô sentando o dedo No Epa pegar a porra da vida Não pega, velho Caralho, velho O jogo dificultou muito nesse final Só pra, tipo, meter o inimigo pra caralho, velho Pra caralho Só pra eu me fuder, velho É um detalhe, velho Ah, tá Esse é um detalhe, tá Eu não tenho vida E eu não tenho Bala, velho Subjeto 324-980 Você pode me ouvir? Eu? Você pode me ouvir? Eu não posso ouvir Eu não posso ouvir? Eu não posso ouvir? Eu não posso ouvir? Eu não posso ouvir? Nossa, você vai vir bicho pra caralho Aqui, ainda não vai, velho Pô, eu não vou ficar vivo, velho Famosa dificuldade injusta, né, velho Mete bicho pra caralho que você foda At the heart of the prison Experimenting on the prisoners Figures How long were they doing this? Was the UJC behind this too? E aí, o que você está fazendo? Eu disse, o que você está fazendo? É só um inhibitor, para diminuir a infecção. Você disse que você poderia curar ela? Eu posso, com sua ajuda. Você tem que confiar em mim. Você está gastando tempo, e ela não tem muito. Tudo bem, tudo bem, você pode fazer o que você está fazendo. E aí, tudo bem, tudo vai ser claro. Por que você começa a me dizer sobre isso? Você viu a gravidade, você sabe o que aconteceu no Europa? Eu não tenho ideia do que aconteceu no Europa. Eu não estava lá quando o ataque aconteceu. Não, mas ela estava. Você está certeza que você realmente quer? Sim! Você quer? O que você fez comigo? O que você quer? A cursa de conhecimento. O seu corpo está ligado com ela agora. Ou pelo menos vai ser, quando a fonte está fechado. A data não vai transferir imediatamente. Mas ela lembrança vai dar as minhas. E dar a resposta que você procura. Ok. Diga-me, como podemos curar ela. Você pode usar isso. Para sintetizar um antedômetro. Mas você precisa extrair um sample do deserto. Isso é o que? O objetivo. O que é isso? O que é isso? O seu protocolo ridículo ridículo. Durante o original Abrek, um colonista, conhecido como Subject Zero, demonstrou uma habilidade unícosa para sintetizar o biológico. Para controlar. Sim, eu ouvi, e eu estou gravando algo mais grande, mais forte. A próxima fase da evolução humana. Infelizmente, ele foi morto durante a sterilização da Arca. E agora, o Warden procura replicar as condições do original Abrek. Esperando recreitar o Subject Zero como Subject Alpha. Elf Pairies, né? Você viu o vírus na prisão? Como ele diria, a evolução não acontece em um laboratório, mas acontece em um tempo. Mas como você pode fazer isso? Não há jeito que ele possa cobrá-lo. Ele não está atingindo. Ele é parte de uma equipe. Dando-se de décadas, eles procuram controlar o progresso dos humanos. Ela está... Ela está acordando. Dando-se, Jacob. Uma vez que se sintetizar, o Antidote vai ter apenas a pura essência do seu Alpha. Ele vai querer mais do que qualquer coisa. É a clave para tudo que ele vê. E o que você tem? Eu também me ajudei em tudo isso. Não há descanso. O Black Iron é onde eu perguntei. Está ouvindo um barulho de isqueiro, mano. Ah, o amigo dele está ficando louco, né? Você viu isso? Ficou o que? Não há nada. Eu preciso muito que não venha bicho aqui mais. Você deveria nos levar para a torre. Então, o que aconteceu lá atrás? A última coisa que eu lembro é aqueles robôs que nos saíram. A Maller está nos ajudando a conseguir a cura. E você confia em ela? Não tem uma escolha. Sim. A mesma aqui. O que é tudo isso? Isso é definitivamente não o UJC. Mas quem é isso? Tem um cara morto aqui dentro, hein? Cadê o bagulho de vender para mim comprar vida e munição, cara? Não é possível que eu enfrento o último boss com essa vida, velho. Não é possível que o jogo vai fazer uma sacanagem... Não, velho. O jogo vai fazer uma sacanagem dessas comigo. Eu vou ficar muito triste. Data transferência completada. O que é isso? Ah, tá o que aconteceu na Europa, olha lá. Vamos ver o que aconteceu. Dani, onde você está? Onde você está? Porque sempre tem que ter um psicopata, velho. Que acha que a evolução humana precisa fazer teste... E botar vírus na galera, tá ligado? Ah, será que aqui é aquele lugar que eu vou sair e atacar a Dani, será? Não, ela estava bem aqui, né? Olha o cubo lá. Ah, é o lado. Ah, então ele sabia sim, cara. Ah, então ele sabia sim, cara. Bem que ela falou a maldição do conhecimento. Realmente? Não, 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 não. Não. É filho ou irmã dela? Eu tento proteger você. Você foi um ataque terrorista. Eles diretriaram o vídeo para cobrir o que eles estavam planejando testar em Black Eyed. E o carro que nós transportamos jogou parte em ambos. Eu poderia parar isso. Agora, você fez a escolha falsa. Agora, como você vai fazer isso, certo? Jake, o que está errado? Jake, come on. Come on. Eu não posso. Come on. Sim, você pode. Estamos quase lá. Não. Eu posso sentir isso. Eu ouço isso. No meu cabeça. Ok. Você fica aqui. Eu vou voltar quando eu tiver a cura. Eu posso cuidar de mim. Ok. Eu posso pagar por o que ele fez. Mas o culpado... Mas o culpado... E aí, é foda. Mano, sério? Não, não é possível que eu vou enfrentar o último boss com essa vida, velho. Me dá uma máquina de compra, jogo. Ah, tem uma máquina de compra ali. Graças a Deus, velho. Graças a Deus, velho. E aí, eu vou comprar uma cura, velho. 500 conto uma cura, velho. Foda, velho. Pronto. É muito foda, velho. E aí, eu vou nem rir de minha vida, velho. Caralho, velho. Como que pode, velho? Tudo que eu me preparei para o último boss, eu perdi no caminho para o último boss. Como que pode, velho? Ah, é triste, né, velho? Nossa senhora, velho. Como que pode, velho? Missão. Tomara que o jogo me dê muita coisa aqui no caminho, velho. E aí, como é que ele vai contar para a mulher que ele está tentando salvar que ele é o culpado de tudo que aconteceu? Ele podia ter impedido. E talvez ela até saiba, porque ela não está com a memória dele. Vem, caixa. Saúde cheia. Eu não devia ter comprado saúde, velho. Bom, se eu morrer, eu já sei disso. O foda é que vai salvar aqui na frente, provavelmente, né? Estava dando muita munição. Por que será, né, velho? Pelo menos o jogo me deu as munições, né, velho? Nossa, eu não precisava ter comprado cura, velho. Que bosta, mano. Ah, eu não vou resetar, não, velho. Que se foda, velho. Vai ser assim mesmo. Saúde. Bala. Bala. Cadê a porta? Ué? Ué? O que é isso? O Jacob está ficando muito loucão, velho. Olha isso, velho. Ou não? Estou voltando, né? Ué? Sei lá, mano, o que está acontecendo aqui, velho. Será que eu tenho que jogar isso aqui lá? Não. E aí, jogo? Pra onde eu vou? Tem muita coisa aqui pra usar, hein, velho. Eu acho que o próximo boss vai aparecer bem aqui. Aqui, cara. Meu Deus, está muito cegueta, velho. O maior risco está em falarem de atingir. Especialmente quando a comunidade está finalmente dentro da nossa cabeça. Mata se desgraçado, velho. A PSÉ. Viver, Viver Solitário. Viver Solitário. Onde está o Alpha? Dê-me o antedote. Eu não vou deixar ela morrer. Você é amigo. Eu estou assistindo você. Você e seu chamado amigo. Você não é o inocente que você é. Você provou que você vai fazer apenas algo para garantir sua própria survival. Viver, Viver Solitário. Viver Solitário. Apenas o que aconteceu? Você assistiu as pessoas morrem por divertir? É o seu protocolo? Não. Você está errou, Sr. Lee. O protocolo não é sobre a morte. É sobre a vida. Nosso futuro está lá. Nosso destino. Nós não fomos construídos para a vida em espaço. Essa peça frágil nos leva de volta. Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir. E agora vocês todos verão por quê. Provação, que meus métodos são valer o risco. A final contesta para determinar a verdadeira evolução. A humanidade. Bom, 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 5, 2, 1. Você é realmente um obrigado. Primeiro eu pensava que isso era uma peça. Mas depois eu percebi... Isso é um dono. Esse ordenador abriu meu olho. Isso vai me mostrar meu objetivo. Agora... Eu vou te mostrar. Fairy, seu desgraçado. Eu vou te chamar se você quiser. Mesmo ataque? Os mesmos ataques? Não para não, mano? Cara... Se eu aperto para defender... Sem querer... Tem que parar de apertar para ir para trás. Não tem porque eu ir para trás, é só esquivar. Sim. Você acha que você pode fazer o que você pode pagar o preço? É que a câmera fica muito esperta, vai. Não. Você precisa ser vencido. Claro que eu peguei com ele. Estou tentando atacar o que você fez? O que é isso? Eu não quero te salvar agora Você não vai te salvar Você não vai te salvar Você não vai escapar dessa vez Eu te peguei Eu te peguei Eu te peguei Eu te peguei O que está acontecendo comigo? Você pudeu hein Nossa Nossa Eu me peguei Oh Meu Deus Que que é isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem bicho aqui dentro? Acabou Acabou minha munição de pistola Aí é foda Ah Eu posso usar isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foda Foda velho Ah velho Ah Me deu dano Saco mano Ah Ah Volta daqui Maravilha Nossa Mas esse projétil Vai ser um saco velho E aí Toma Vamos lá E carai, onde eu vim parar? Por que que não vem, mano? Não, mano, é essa porra desses projétil dele, velho. Eu tô preso, velho. Porra, eu tô preso na parede, velho. Pô, mano, morre aí, velho. Ah, cara. Cara, esses projétil aí vai me matar, velho. Eu não consigo pegar o item, velho. Ah, velho, essa porra desse projétil, velho. Por favor, morre. É foda não ter barragem de HP, né, velho? Tô sem vida, velho. Tô sem... Achei. Cara, eu tô preso numa parede de novo, velho. Ah, velho, qual é, velho? Tô sem munição de novo, velho. O que que aconteceu, velho? Meu Deus, o bicho explodiu atrás de mim, velho. Cara, que aflição. Recarrega, Jacob. Meu Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Morre, velho. Se ele continuar jogando o projétil, eu vou morrer, velho. Cara, não tem munição. Eu não tenho porra de munição, velho. Não consigo ir pra trás, velho. O que que tá acontecendo, jogo? Ah, ele me matou, velho. Mano, como eu vou passar desse cara, velho? Galera, meu fone vai descarregar. Eu vou dar uma pausa aqui só pra trocar de fone. Pera aí. Pronto, galera. Troquei o fone. Vamos botar aqui. Eu não sei o que eu tenho que proteger dessa porra, desse negócio dele, velho. É só de pistola, esse é mais fácil, velho. Ah, se fez isso aqui, é marrom, irmão. Ah, já? Ah, já? Olha, eu clico pra pegar. Ah, não pega, velho. Ah, velho. Que saco, mano. Foda que ele é muito grande. Ele fica me travando nas paredes, velho. Eu tinha que pegar aquele... Eu tinha que pegar aquele duto lá atrás, velho. Jogar na cara dele. Mais um duto aqui. É foda. Ele vai me deixar queimar roupa com o bicho, vai. Vem rápido, bichinho. Cara, eu tô travado na onde, velho. Meu Deus, eu tô travado na porra da porta, velho. Abre essa porra desse trem aí, velho. Abre essa porra desse trem aí. Abre esse trem aí. Cara, eu estou travando as paredes e tudo do jogo. Eu peguei! Eu peguei! Ah, vou pegar em mim, cara. Cara, é muito triste esse golpe dele, cara. Não dá pra esquivar, velho. O Jacob anda muito lento pro lado, velho. Nossa, ele tem muita vida, velho. Isso aqui vai demorar muito, velho. Também de volta já da segunda fase. Imagina se voltasse do começo, velho. Olha isso, velho. Como que defende essa porra? Tem que apertar pra trás? Ah, velho. Não faz isso aqui em uma roupa, não, mano. Que pacete, velho. Impressionante como é tão pouca bala do quatro, né, velho. Ah, velho. E mano, ele acertou os projetos em mim enquanto eu gravava o bicho. Ele me acertou, o bicho caiu, explodiu, me deu dano e me matou. Ah, não, cara. Nossa, que boss fight chata, velho. Muita, muita pouca bala, velho, pra enfrentar esse bicho ainda. Ainda acho. Ah, essa porra desses projetos dele, velho. Mano, para de tacar esse bagulho, cara. Cadê os explosivos, velho? Cara, eu apertei pra puxar. Sabe o que aconteceu? Para de vir pra cima, mano. Ah, velho. Que desgraçado, cara. Mano, eu puxei o bagulho e contabilizou como se tivesse dando tiro secundário da arma, velho. Cara, eu odeio esse tiro dele, velho. Odeio, velho. Mano. Cara, que saco, velho. Cara, é muito pequeno pra lutar com um bicho desse tamanho, cara. Olha, velho. Ele me acertou, velho. Ele me acertou, velho. Não fudendo, mano. Olha, velho. Essa porra desse projeto dele tá me fudendo, velho. Eu não sei esquivar dessa porra, mano. Mano, coca esse bicho, cara. Olha isso, velho. É muito rápido, cara. Muito rápido, velho. Olha a minha vida já. Por causa da porra do projeto. Ah, velho. Eu sabia que ele ia cuspir. Ai, velho. Não é possível, velho. Não é possível, mano. É foda chegar na segunda fase do bicho com nada de vida, né, velho. Ah, velho. É muito chato o bicho que vira um monstro gigantesco, velho. Olha a minha vida contra esse bosta, velho. Olha, tô apertando pra trás pra defender. Não defendeu quase nada. Ah, velho. Vai tomar no cu, velho. Eu não acredito, não, mano. Cara, eu apertei pra usar a porra do Gar, velho. Ele bateu, velho. Como, cara? Por que que ele bateu, cara? Sendo que o botão é totalmente diferente, velho. Mano, o botão de bater... Vai, Diego. Pega a pistola na mão, cara. Solta o bastãozinho, cara. Mano, o cu, mano. Ah, velho. Ah, velho. Na moral, velho. Que... Que... Que boss fight idiota, velho. Olha isso, velho. Não puxa o caralho do negócio. Meu Deus, velho. Acertei eu mesmo, velho. Ai, cara. Como que pode, velho. Uma porra dessa, velho. Como que pode uma porra dessa, velho. Cara, por que que eu tô... Eu tô travado no quê, velho? Eu tô travado na porra de uma parede... De uma mesa, velho. Ah, velho. Na moral, velho. Esse... Esse projétil dele é simplesmente ridículo, velho. Ó, ele não para de vir atrás de mim infinito, velho. Caralho, boss. Para de tacar cocô na minha cara, velho. Meu Deus, velho. Cara, eu não acredito, velho. Me contravisou com esse tiro aqui, velho. Na moral, velho. Eu não acredito nisso, velho. Ô, velho. Vai se foder, velho. Na moral. Eu dei... Eu dei o tiro... O tiro lá, velho. Aquele tiro boladão, tá ligado? Ah, pegou ainda, cara. Cadê o outro dessa porra? Cadê o outro bichinho? Mano, ele tava mó longe, jogo. Como que essa porra explodiu na minha cara, velho? Ô, parede invisível que toda hora me fode, velho. Cacete, velho. Ô, na moral, velho. Esse bicho aqui é ridículo, velho. Na moral, velho. Como que pode a porra de um boss desse, velho? Ai, que boss retardado, velho. Mano, o boss tem que atirar, né, velho? Não, velho. Para de atirar essa porra desse projétil, cara. Meu Deus do céu, velho. Olha a vida que ele me tira por causa desse projétil idiota, velho. Vem, o maratonista do caralho. Eu não consigo puxar o bagulho e atirar. Olha isso, velho. Toda hora, velho. Cara, eu tô travado de novo, né? Alguma coisa, velho. Pula, Jacob. Pelo amor do senhor, velho. Vai atacar o bagulho, velho. Ah, velho Como que pegou, cara? Que bagulho idiota Ô, mano, você podia muito morrer Na moral Já, velho Aí, fudeu, ele vai me acertar, velho Ele vai me acertar o projete do caralho Não acertou Mano, o bicho bateu na porra da parede, velho Por que que não veio, velho? Tá vendo, velho? Como que o jogo me fode? Ele veio e parou, velho Por que que ele veio e parou, mano? Ah, velho, sério? Olha o meu time, velho Olha o meu time, mano Ah, galera, que boss Que boss chato, velho Chato que esses projetinhos dele, velho Olha isso, velho, esse projete Eu acho que tem como quebrar no tiro Mas é gastar um tiro nessa porra Ah, é foda, né, velho Ah, velho, sério? Vai que você fez isso aqui em uma roupa, velho Ah, vai tomar no cu com esse projétil, velho Projétil idiota, velho Deu dano, velho Puxa o... Meu Deus, não puxa, né, velho Ele me acertou, velho Cara, vai tomar no cu, velho O guard não funciona do jeito que devia funcionar, velho Eu puxo, o bagulho não puxa Ah, velho, na moral, esse projete simplesmente é ridículo, velho Ecraca essa porra toda hora, velho Ah, vai quebra mais não, velho Obrigado Ah, velho Para de jogar esse projétil, cara Puta que pariu, velho Por que ele tá branco, velho? Uh, velho Mais quatro balas é muito pouco, né, velho Para, aí, velho Vale, boss É sério isso, velho Oh, vai, não vem Não vem de longe Aí esse arrombado vem pra cima E os bichinhos explodem em mim, cara Ah, velho Ah, velho Toda hora pega, velho Toda hora pega esse projete, velho Vai pegar de novo Foda, velho É muito paia, velho Esses projétil dele É o bagulho mais difícil que tem até agora, velho Ah, velho Vai tomar no rabo, velho Como pode, velho Um chefe idiota desse, velho Cara, impressionante Eu queria entender, velho Como que faz pra esquivar esse bagulho, velho Na moral Na moral Queria muito entender Como que faz pra esquivar essa porra, velho Não, velho O que é isso? O que é isso? ai velho quando ele faz o projeto que eu sei que eu vou tomá-la até tem munição vai e sai velho para de carregar me corre jacob e aí vai tomar no cu velho vai tomar no robo com esse projeto velho como estudo dessa porra cara e a velho vai se fuder velho se não fosse projétil a fase cd ele seria extremamente mais fácil vai olha isso vai não importa o que eu faça pega eu agachei para ver se não pegava pegou olá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Esquiva, meu Deus Olha, é isso, o bagulho pega e queima a roupa Na moral Eu queria muito que esse bicho morresse Já, velho Atira, velho Atira o bagulho, velho Cara, por que que não vem, velho Ah, não, velho Não atira essa porra, não, mano Eu vou morrer, velho Preciso de munição, velho Preciso de munição, velho Preciso de munição, velho De vida, velho Preciso de vida, velho Preciso de vida, velho Cadê a vida que eu tinha visto na mesa, velho Obrigado Ah, velho Pegou ainda, cara Não tem mais munição Cara, ele não vai morrer, velho Já tô sem munição, velho Já tô sem munição, velho Sem vida também, velho Não, velho Não joga essa porra, velho Mano, me dá vida, velho Mano, me dá vida, velho Me dá vida Me dá vida Me dá vida Não, não porra de munição, velho Vai, já estourou Por favor, não atira Queima-roupa Porra do projeto, velho Por favor, morre, velho Só morre, velho Por favor, morre, velho Não morre, velho Morre, mano Não morre, velho E aí, como é que eu faço agora sem... Sem bala Ah, ele fica imune, velho E aí, como é que eu faço sem bala agora? Como é que eu faço sem bala? Eu apertei pra desviar, velho Cara, por que raios Que todo bicho Desse jogo Que você chega Você não consegue Matar ele com um tanto de bala que te dão Tá ligado? Não Você não consegue Matar ele Com a quantidade de bala que você tem No seu inventário Não tem Eu me preparei Desde o vídeo passado Pra essa porra desse bicho Não dá, não dá Tem que ser tiro, velho Tem que ser tiro E eu não consigo dar tiro nele Porque eu não tenho munição Tá ligado? Não, aí é foda, velho Será que eu tenho que fazer, velho? Tentar abrir essa porra desse negócio dele Vamos gastar munição O foda é fazer isso Ah, velho É impressionante, velho Eu cheguei aqui miado Tá ligado? Miado Sem bala Foda, por que? Olha, vou tomar do bichinho, velho Ah, cara Como que pode, velho? Como que pode, velho? Ai, galera Não é possível, velho Não é possível, velho Não é possível Eu vou ficar travado nesse bicho, merda, velho De novo Eu vou ficar travado em um pós, velho Essa porra Desses estilhaços que ele joga, velho Essa porra desse bicho Tem que correr, né, velho Ah, velho Na moral, velho É foda, velho Para de correr, velho Enquanto eu tô tentando chegar na porra do explosivo, meu irmão É isso Joga bosta agora, vai Falta munição, cara Ah, velho Acertou em mim, cara Dessa distância, velho Não vejo nada Eu não vejo nada Não vejo nada Não vejo nada Não vejo nada Ah, velho Vai tomar no seu cu, bicho Na moral Caralho Quebro, velho Meu Deus, velho Não quebra, não quebra É claro Você joga coisa em mim, né Good job, velho Absolutely É claro Como é que você vai fazer É claro Não vejo Espero que eu fosse Irmã BYE Porra Vá É claro Não vejo Quem é o Vá 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 o cara eu tô apertando para esquivar jogo pelo amor de deus velho faz a ação que eu mando rápido cara o bicho ficou o tempo todo colado em mim cara o tempo todo colado em mim cara eu não consigo pegar munição não consigo fazer nada mas o que trocou de arma cara ou ainda foi correndo meu lugar mano eu tava com a mira na cabeça dele velho pegou na lateral tomar no cu velho e aí e aí você vê a lenteza que o jacob vai pulado uma Claro que ele joga cocô, né, velho Pega, 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 pega Pega a porra da cura, cara Caralho, tô apertando pra caralho, velho Não pega, mano Tomar no rabo, velho Que esse bicho, cara Pelo amor de Deus, velho Por que que não morre, mano Quanto de dano que eu tenho que dar nessa porra desse bicho, velho Caralho, velho Caralho, velho Por que que bate na parede, velho Ô jogo, pelo amor de Deus Os nerf a vida desse bicho pra mim conseguir passar, velho Me dá uma help aí Abre esse casulo aí, cara Cadê a porra do bagulho explosivo, velho Isso se ele deixar eu pegar essa porra, né Ah, velho Ele conseguiu me acertar, velho Já, velho Ah, velho Eu garrei em um bagulho que não existe, cara Que isso, velho Tá andando a câmera lenta pra mim, velho Vou tomar, né Beleza Pelo menos eu peguei e fura Poderia muito morrer, velho Não faço ideia Onde eu matei os bichinhos pra pegar item, velho Por que que ele tá aqui extremamente aberto agora? Graças a Deus, velho Caralho, velho Olha aí, evolução sua, suprema O que que aconteceu? A gente matou Um mano matou um monstro Hold on, Danny Dá um tiro na cabeça desse cara, velho Vai me dar a escolha? É um holograma, mano É um holograma, mano É um holograma, mano É um holograma, mano Mas, certamente, você já sabe por agora Eu nunca conheço Não Nesta vez você faz É um holograma, velho É um holograma Tudo isso para salvar uma vida Não acredito que você nos impediu Os dados que se reuniram aqui Vai levar o protocolo para a próxima fase É para você Seu destrutimento, seqüence Iniciando Corre, corre, que agora não vai morrer Agora você corre rápido, né, desgraçado A última fase dele, ele não fechava a cápsula Ele só gritava e chamava o bicho, né, velho Pelo que eu entendi Tô achando que a Danny vai matar a gente Porque ela sabe Sei lá, quando eu tô com ela Ela sabe que a culpa de tudo é nós Eu vejo o botão Só para uma pessoa Não Você não sabe o que você está fazendo Eu não Mas eu faço agora Eu vou te dar um abraço Só para tudo Eu não me perguntei Não seja Jacob Jacob Data transferido complete. O transferido trabalhou em duas maneiras. Ele aprendeu mais sobre mim, e eu aprendi mais sobre ele. No caos do momento, eu não percebi que ele me deu o evidência que eu estava procurando por todo o tempo. E sacrifizou sua vida para que eu pudesse explodir a verdade. Ele estava tentando se torcer por causa do dolor que ele causou, ou apenas... ...fazendo algum tipo de reencontro? Por que você trouxe isso junto com você, cara? Eu espero que ele tenha encontrado alguma paz. Caralho, matei todo mundo, porra. Se foda. Jacob, pode haver um caminho de fora, depois de tudo. Reactive-se para a segurança tecnológica ativada. Mas eu vou precisar de sua ajuda. Caralho, o Ferry está vivo? Vai se foder, velho. Ah, isso é meio que bosta, que vai ter uma continuação, né? Talvez tenha uma forma de eu ficar vivo, ela quis dizer, né? Mas eu preciso da minha ajuda. O cara nem estava lá, no final das contas, né? Desgraçado, mano. Ficou vivo no final. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado da nossa série, mais uma, o canal. Bem difícil o jogo, cara. Bem difícil na última dificuldade. Pelo menos eu acho que na última dificuldade, sinaliza o jogo no modo hardcore, beleza. Deixa eu pular... Deixa eu pular essa cutscene. Isso, se eu conseguir mexer meu mouse, aí. Porque eu não quero ter direito de autorizar de novo no canal. Ah, novo jogo, mais hardcore, você publicou. Vamos ver o novo jogo, mais... Joga a história novamente com todas as suas armas, melhorias e crédito de caliço. Colete tudo no primeiro refugiador. É, cara, mas não é um jogo que faz você querer... É, gostar. É, pelo jeito, a maior dificuldade é hardcore mesmo. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Jogo bem da hora, mas tem muitas coisinhas ali que... É meio ruim. Aquele negócio do Gar mesmo, cara. Toda hora acontecia dele travar, nem que seja uma caixa, velho. Ele travava e não conseguia. Mano, você tá levitando o cara. E ele travava em qualquer coisinha que seja, ele caia no chão, tá ligado? E aí você puxava pra jogar pro negócio e apertava e saia um tiro, tá ligado? Isso era muito ruim. Mas enfim, pode ser erro meu, mas... É... Enfim, eu gostei bastante do jogo. Não é uma obra de arte, mas o jogo é bem da hora. Bem da hora mesmo, o gráfico é absurdo. E um final da hora, deixa um final aberto pra um The Callisto Protocol 2, né? Vamos ver como é que vai ser. Espero que tenha, que a gente traz pro canal. Então é isso. Espero que tenha gostado. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe, inscreva no canal. E é isso. Fiquem com Deus. Falou! Falou! Falou!